Nada demais pra quem gosta de pitar Mas não tem cristão que aguente a poluição Muitos acham que é bonito fumaça pelas ventas Mas a danada da catinga ninguém aguenta O mar que ele faz, você nem desconfia Espremenda, tira, abre ou grafia Não importa você pitar e pensar que é feliz Mas era bom a respeitar outros nariz Me arde o olho, me arde o ouvido Me arde o olho, fumaça que vem desse trem fedido Me arde o olho, me arde o olho Me arde o ouvido, me arde o ouvido Você vai pitando, o mundo vai ficando É mais polo o ouvido Muito esperto a se animar Diz que é irracional Mas a pinar, você já viu a rumpida Veja o que a sucedeu Com o combate, com o combate João Pita-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Fumaça que vem desse trem fedido Me arde o olho, me arde o olho Me arde o ouvido, me arde o ouvido Você vai pitando, o mundo vai ficando Bem mais poluído Pode dar asma e bronquite Por os dentes, cor de canela Os óis, o conjunto de lente Inchaço na goela Pro seu bem E de nós tudo pare agora Nem fonego tem Anda um pouquinho, põe a língua de fora Nós não temos diferente Todos morrem, foi Deus quem me pôs Só que eu sei que vai indo na frente Nós vamos despor Ai, ai, ai Me arde o olho Me arde o ouvido Me arde o olho A fumaça que vem desse trem fedido